E já estamos de volta com o programa da comunidade ao vivo, são 11 horas e 54 minutos. Quero mandar um beijo pra todo mundo aqui de Manaus que nos assiste. Olha só, Evelyn Cris, Raquel Fonte da Raiz, beijo minhas amigas. Rafaela Carrilho da Praça 14, minha amiga também. E a Lani Pinheiro, grande Lani Pinheiro do Japão. Obrigado pela audiência de vocês e vocês moram aqui no meu coração. E agora a gente vai pro recadinho do nosso amigo Valdir, do Hipermeno. Estamos de volta pra falar do Hipermeno, sinal de saúde e disposição, Márcia. Veja o que vai dizer agora a Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, o que a senhora tinha, o que a senhora sentia antes de conhecer o Hipermeno? Sim, dormi, a mão tava ficando aleijada, ficava toda torta. E graças a Deus, tô bem. Eu tinha também as drogas e senusite, tudo biorei, então bem melhor. Hipermeno não é remédio, não está venda em farmácias e é um complemento alimentar. Compre ele agora pelo telefone, é só ligar. 9-9-4-30-4-6-4-6-9-9-4-30-4-6-4-6. Peça a ele agora e receba em sua casa ou corra pra nossa loja. Loja Hipermeno Manaus, Floriano Peixoto 215. Show de bola, obrigado Valdir. Agora é hora do Agora Tô Chique com ele, Jean Carlos e Mariana Rocha. Essa é a hora mais esperada do programa de quinta-feira. Agora Tô Chique. Eu tô aqui com o estilista das estrelas, Jean Carlos. É uma responsabilidade agora, né? Tá do meu lado. Mas, Jean, antes de qualquer coisa, dá um close no meu look aqui, tá, Maurício? Por favor, porque eu tô de Queens Store, lá no Parque 10, logo depois da Rua do Comércio, uma loja belíssima, a Kellen arrasa. Gente, cheguei lá na loja, tinha tapioquinha, tinha pé de moleque, né, Kellen? Tinha Coca-Cola, eu resistia à Coca-Cola. Recepção maravilhosa, você que vai lá, gente, vê os looks, é super bem atendida. Ganhei até brinde da Kellen, ela vai mostrar daqui a pouquinho os nossos looks. Gente, que lugar maravilhoso. A Kellen, que eu costumo dizer, gente, que tem essa responsabilidade, né? É a loja das rainhas, onde você encontra a modernidade, né, gente? O que você vê que tá atual na moda, ela tem essa responsabilidade. E hoje ela trouxe aqui pra gente uma coleção incrível. Coleção de verão, a loja tá toda colorida, mas tem clássicos também. A gente vai mostrar. Cadê a Kellen, hein, gente? Cadê a Kellen? Tá aí atrás, vem cá, Kellen. Fica aqui pra gente. Olha que linda, gente. Kellen, muito obrigada. O louco também é gelar, né? Tudo bem? Sim, com certeza. Bom dia. É, é da coleção verão, da Queen Story. Conta pra gente, Kellen, como é que tá essa coleção belíssima. Eu pude conferir, mas o pessoal de casa vai conferir agora, né? Boa tarde, gente. É um projeto estar aqui com vocês, tá? Eu estou vestindo Queen Stories, claro. Trouxe um pouquinho da nova coleção Alto Verão 2018, Queen Stories. A Kellen, que eu costumo dizer que ela tem essa responsabilidade. É uma mulher moderna, tá? Tá sempre nos eventos de moda aqui na cidade de Manaus. Ela tem aquela preocupação de buscar o que realmente é a modernidade do público feminino. E os vestidos estão lindíssimos, né? Antenadíssima. Vamos chamar a primeira modelo? Vamos chamar a primeira modelo e ela vai falando um pouco pra gente. Quem é essa moça linda, hein, Kellen? Essa é a Priscila. Olha só, hein, Priscila? Olha só, hein, Priscila? Mostra pra gente Queen's História Moda do Verão, lá no Parque 10, gente, logo depois da Rua do Comércio, ali em frente à Casa Doberman, ao lado da Casa Canina. Não tem erro, viu? Fica aqui na frente, porque a gente vai dar um close nesse look maravilhoso. Como é que se chama o nome dessa camisa? Tem várias cores, lá na loja que a mulherada quiser conferir. Então, a Priscila tá usando uma cropped ciganinha, que é a cara da estação, tá super em alta, veste super bem. Ela não é muito curtinha, pras meninas que não gostam de deixar a barriga de fora, né? E ela é soltinha pra não tá marcando nada. E essa saia diva também é uma maxi saia com fenda e babado. Esse estilo é o mullet, que tá voltando com tudo também, que ele é mais curto na frente e mais comprido atrás. Esse babadinho da camisa do cropped cigana dá um charme na mulher, deixa a mulher com ar mais fino, né? Amei! Então, no caso, lá na loja, você encontra várias cores. Sim, do cropped tem várias cores, estampas e a saia também, tem outras estampas dela. E as estampas são super em alta, né? Como costumo dizer que toda quinta-feira é pra vocês. Hoje em dia, a modernidade, ela buscou florido. Então, tu pode perceber que ela tá com neutro em cima, tá com amarelo sem estampa, sem nada, já explorando no estampado e na parte da saia. Lindíssimo. Parabéns, viu? Amei. Obrigada. Amei o look. Obrigada, viu, Priscila, né? Vamos chamar a próxima, é a Beatriz Bosch. Quem é a próxima, hein? É a Beatriz Bosch. Pris. Linda. Ai, que linda. Olha, essa saia já vai ser minha, viu? Se a massa tivesse... Pode separar, tá? Deixa separada. Se a massa tivesse aqui, eu já ia dizer que isso daí era a cara dela. É a cara dela. Que ela gosta do meu. Conta pra gente desse look, Kellen. A Bia, ela tá usando um conjunto floral, como vocês podem observar, de crópedes também e saia midi. A saia midi veio com tudo agora, tá? Ela pode ser lisa, lápis, pode ser godê. Esse estilo dela é o mais tradicional. Ela tá bem vestida, elegante e sem deixar de perder o charme, é claro. Adorei. Olha, tu pode perceber que eu achei o detalhe bem interessante, o detalhe da bolsa, né? Exatamente. Ele tá criando perfeição justamente no look. Então assim, a mulherada que quiser daquele toque especial, ele pode usar o neutro no nude, pode usar uma tonalidade um pouco mais clara, que são os tons pastéis, que ele criou perfeição. Nossa, tá lindo, eu amei. Também adorei, viu, Jean? Arrasando, né? Tem mais look? Tem, tem sim. Tem mais look? Vamos lá? Agora é a Ludmilla. Ai, a Ludmilla é minha amiga. Outra maravilhosa. Olha essa cena. Obrigada, eu tô tendo um prazer ter você aqui. Olha o corpasso da Lud, ajuda muito também no look, né? Olha essa cena maravilhosa. Pra humilhar, né, amiga? É pra humilhar. Gente, a Lud tá com o Max Dress, como vocês estão vendo. Esse modelo tá super em alta. Olha o decote, lindíssimo, né? É um modelo pra quem gosta de ousar um pouco mais, né? Sem perder a elegância também. Eu amei esse detalhezinho que tá aqui na barriga, que é um detalhe com uma leve transparência de telinha, né? E bem discreto, né, Jean? Exatamente. Não fica vulgar, é pra mostrar femininidade mesmo, né, Kelly? Esse detalhe é o arrastão, que também veio com tudo agora pra próxima estação. Fora essa fenda aí arrasadora, linda, linda. E eu amei essa combinação do preto com esses floridos azuis. Ficou lindíssimo. Eu costumo dizer que a mulher, ela pode fazer uma exploração, sim. usar esse look de dia e também usar de luz, né? Olha o detalhe da fenda que a Luz tá mostrando aí, que também não é nada vulgar, mas mostra aí o que a mulher tem de mais bonito, né, Kelly? Sexy ser vulgar. A fenda ser vulgaridade. Exatamente. A fenda tá super na moda. E a Luz também tá usando um brinco de pedras lindo, porque nós também temos vários acessórios, bijuterias finas, além das bolsas, é claro. Então o brinco veio pra compor o look. A loja completa, ela te veste por inteiro, né, Kelly? A mulherada já sai de lá completa. Já sai completa. Já vai com todos os acessórios incluídos, né, Kelly? Sim, com certeza. Que linda, Luz. Já sai com a bolsa, já sai com o brinco. Já sai com a bolsa, com o acessório, o brinco, tudo. Já sai pronta pra festa, meu amor, pronta pra arrasar de 15 stories, porque aqui os stories só tem coisa linda. Eu fui lá conferir, só tem coisa linda, viu, gente? Amei! Já criou a minha perfeição do look, né? Olha a minha fenda aqui. Dá um close aqui, Natal. A Márcia tá linda. Tá super em moda. Olha a classe. Olha a classe de 15 stories. Quando eu vi a Mariana lá no camarim, já tá arrumando, eu digo, nossa, que utilidade maravilhosa. Isso aqui é 15 stories, meu amor. Lá no Parque 10, logo depois da Rua do Comércio. Daqui a pouco a gente vai trazer mais looks, não é, Jean? Sim, muito obrigado a nossa modelo pra participar aqui. Agora nós já vamos chamar o VT, que ele vai mostrar as imagens lá da loja pra vocês. O Bruno Fonseca foi lá conferir. Roda pra gente. Falou, galera da TV Em Tempo. Tá todo mundo chique aqui na Marechal, Deodoro? É isso mesmo. Olha só o nosso quadro agora Tô Chique, veio aqui pra Marechal, pra escolher mais uma mulher pra passar por uma transformação. É, minha gente. E olha só, quem vai me ajudar a escolher é essa galera aqui, ó, que sempre tá aqui com a gente. Me diz uma coisa, vocês escolhem aí os looks pra galera, né? Agora vocês vão me ajudar aí a escolher essa gata? Bora lá, a gente vai ajudar, dá essa força pra você dar a escolher essa gata aí. Tá certo, olha só. Vamos andando aqui, então a nossa produção já começou com algumas pessoas. Cadê, 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 cadê? Vamos aqui pra essa primeira daqui, ó. Vamos lá então. Como é que é seu nome, meu amor? Samia. Samia? Isso. Qual é o seu bairro? A Julicaba. A Julicaba. Tá fazendo o quê no centro? Eu vim procurar acessórios pra vir usar no show do Jorge Matheus. Ah, já vai pro show do Jorge Matheus e já tá procurando acessórios aí? Tô procurando acessórios. Tá. E hoje você saiu com esse look, que é uma sandalinha aqui, ó, é meio dourada, prateada, uma calça aí, né, com uma cor bem envolvente e essa camiseta aqui, né, que deixa aí os ombros, a amostra e tal. Você construiu uma bolsinha, né? Você costuma sair sempre assim? Sempre. Você costuma trabalhar sempre assim? Como é que é seu nome? Daiane. Daiane, costuma trabalhar sempre assim, com ombros e tal? É. É? Então deixa eu ver aqui, teu look aqui, ó. Olha só, a Niane tá com uma sandalinha, né, com laranja aí, ó, a calça e a camisa aqui de trabalho. Mas me diz uma coisa, como é que tu costuma sair na rua? Criança. Ih, tá envergonhada, o que é que tu acha disso, hein, Gesiel? Olha, tá envergonhada. Não. Tá com vergonha? Não. Tô passada. Então é que costuma sair do teu dia a dia? De bermudinha, vestido, salto alto, às vezes, pra crescer, né, que eu sou pequena demais. Então olha só, dá uma desfilada aí pra todo mundo em casa, até aqui pra gente ver, vai. Olha só, a Niane, aqui direto da Marechal Deodoro, pra você que tá em casa, olha, tá envergonhada. Como é que é teu nome? Priscila. Priscila, você tem quantos anos? Vinte e nove. Bora, que bairro? Novo Israel. Novo Israel, e você tá com o look hoje de centro, né, vem fazer o que no centro da cidade? Vem fazer a compra de Natal do dia novo dos meus filhos lá agora. Ah, é? Olha aqui, ó, filhão aqui, ó, família no centro, né? Então vamos deixar, a gente quer dar uma olhada no teu look, pode ser? Olha só, aqui, sandália, aqui, ó, uma sandalinha pra andar realmente em centro, bermudinha e uma camisa colorida. Me diz uma coisa, caso você ganhe aí um dia de beleza, você topa aí com a gente? Com certeza. Agora? Olha aí, ó, então agora os meninos vão me ajudar a avaliar quem vai vencer. Aqui, ó, bota aqui, ó, atenção. Temos aqui a Nayane, não é isso? Dayane. Dayane, lá do? Da Compensa. Alô, Compensa! Temos aqui a nossa? Câmia. A Câmia, que é lá do? A Juricaba. A Juricaba, alô, Juricaba, torce aí. E você? Priscila, Novo Israel. Alô, Novo Israel! Várias zonas aqui da cidade de Manaus. Então dá um look aí, batinho, nas nossas três concorrentes pra participar do Agora Tô Chique. Agora, cadê meus jurados? Cadê meus jurados? Cadê meus jurados? Vem pra cá. Bora me ajudar a escolher aqui, ó. Vem, vem, vem. Atenção. Atenção. Cadê a torcida dela aqui, ó? Ih, rapaz. A do meio, a do meio. Foi mais forte. E a terceira? Foi mais forte. A terceira. Ficou entre as duas, hein? Ficou entre as duas aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A primeira. A primeira. A segunda. Ih, rapaz. E agora? Tu vai topar aí? Vou. Agora? Agora. Vai mesmo? Vou mesmo. Então vamos, então. E agora? Agora eu deixo pra ela. Então dá um abraço aí nela. Então vamos embora pra loja no Parque 10. E em seguida pro Espaço Amando. E olha só, minha gente, aqui não tem roupa pra mim não, mas pra mulherada tá recheada aqui na Queen Stories e a nossa Pri escolheu a roupa já, né Pri? Já amei o meu look. Ó, vocês também vão gostar daí de casa, tá? Olha, rapaz. Ai, Skelin, obrigado por nos receber, viu? Tão bem. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Voltem sempre. Venham conhecer a Queen Stories, a Loja das Rainhas. E daqui, olha, da Loja das Rainhas, a gente vai pro Espaço Amanda no Amazonas Shopping. Vamos lá? Vamos mesmo, porque eu sou uma rainha. Aê, vora, obrigado. Vamos lá, então. Vamos lá. Olha, chegando aqui no Espaço Amanda, a nossa Priscila já tá lá dentro, sendo atendida. A gente pode ver aqui que é um espaço bem amplo, aqui no Amazonas Shopping. Beleza para todos no Espaço Amanda. Tem gente já sendo atendida aqui, aqui. Tem barbearia pra rapaziada, né? Ficar bonita. Tem esse espaço aqui das manicures. E a nossa Priscila Bastinho. Corre aqui, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Já tá ali, ó. Já tá ali, ó. Já tá ali sendo avaliada. E o que será que vai acontecer com ela? O que será que vai acontecer com ela? Tô aqui com o Messias Pisano. Ele que é um dos melhores... Pista capilar. Olha aí, rapaz. Estilista capilar, tá bom? Pra estimular. Uma rainha precisa disso, né? É. Então, fala pra gente, Messias. O que vai acontecer aqui com a nossa escolhida? Bom, eu tava conversando com ela, né? Como ela é bonita, ela traz aí nossa afrodescendência. Ela tem uma cara boa, bacana. E eu pedi pra ela, pra que ela me desse um pouco de confiança, pra me trazer pra ela a naturalidade. O que há de bonito nela. Tirar essa linha de progressiva, de alisamento. E a gente buscar um cabelo natural. Dar uma cor legal nela. Fazer o que tá na tendência agora que é morena iluminada, entendeu? Fazer uma coisa legal, bacana, pra que ela possa ficar poderosa. Confia, então. Vai confiar, né? Eu confio. Já falei pra ele que eu tô nas mãos dele, ó. Tá certo. Então, dá um beijo pra todo mundo lá em casa. Obrigado. A história da Priscila é muito linda, que a gente vai conhecer aí no palco do Agora. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Olha aí, ó. Eu que agradeço também. Olha só. Ela vai ficar em boas mãos aqui no Espaço, Amanda e do Messias. E vamos ver o resultado de como tudo ficou. Eu volto com você no estúdio. Tchau. Tchau. Obrigada, Bruno Fonseca, Jean. O Messias já tá aqui preparado pra falar dessa transformação. Menina, ele tem as mãos de ouro. Sabia que era isso que eu ia falar. É uma das melhores transformações que nós tivemos. Eu tô até agora impressionado. Vem, Messias. Nem parecia que era. Vamos chamar agora o Messias. Vem, Messias, o Espaço, Amanda. Fica aqui do meu ladinho. Tudo bem, querida? O que? Que transformação maravilhosa. Porque eu tô vendo a Pri aqui e eu não tô acreditando que você fez isso. Messias. Conta pra gente todo o processo. Deu trabalho, se não deu. Pessoal, deu trabalho. É? Deu trabalho, mas graças a Deus teve um bom resultado, tá? Ela foi assim, muito bacana comigo. Ela deixou fazer o que eu quisesse com ela, tá? Tanto que agora foi isso que aconteceu, né? Então já vê, tá bom? Tá perfeito, tá legal. Gostei muito da transformação. O Messias que teve uma responsabilidade, né, gente? Fazer uma transformação dessa. Transformar mesmo a nossa participante, eu tenho uma responsabilidade grande. E ele como um dos melhores profissionais que tem, entendeu, gente? Arrasou. E vocês agora vão conferir essa transformação. Olha, Jean, o Messias fica lá no Espaço Amanda do Amazonas Shopping. Pessoal que tá assistindo a gente aí, que quer dar aquela transformação nesse fim de ano. Um look novo, um novo cabelo. Tá aí o Espaço Amanda do Amazonas Shopping. E esse estilista, mãos de ouro, fica lá, meu povo. Quer ficar linda? Procura o Messias lá no Espaço Amanda, lá no Amazonas Shopping, né, Messias? Que você vai estar prontinho pra atender, não é? Com certeza. O que vocês quiserem ir lá pra conferir, tá? O Espaço Amanda tá aberto. É beleza pra todos, tá bom? Nós temos sempre um carinho especial pra atender qualquer um, tá? Então é isso, pessoal. Vão lá e confiram. Olha, Ricardinho, bota o suspense aí, que eu quero chamar a Priscila já, já. Gente, ela tá tão linda. Vocês não vão reconhecer a Priscila, viu? Vocês não vão reconhecer. Pri, vem com a gente de estilar a passarela do agora. Olha que linda. Olha só, gente, que luxo. Closinela de Queens Story. Espaço Amanda e Queens Story. Nossa, que linda. Parabéns, viu? Tá lindíssima, arrasou. E a Kim que teve a responsabilidade de preparar esse look, que a IMP fez só no corpo, né, Marcia? Foi aquela, hein, né? Lógico. Olha aí a moda verão lá da Queens Story, no Parque 10, que fica logo depois da Rua do Comércio. Tá com uma coleção belíssima pra esse fim de ano. E olha a transformação que a Queens Story fez aí na nossa Priscila. Gostou, Priscila? Conta pra gente aí. Amém. Você imaginava que você ia ficar tão linda assim? Não. Tô me sentindo agora uma rainha mesmo. Agora, olha, foi lá no Centrão fazer as compras de fim de ano, nem imaginava que ia ganhar? Não, imaginava. O meu filho que foi atrás assim, da câmera pra aparecer na televisão, sabe? Aí na hora que eu fui chamar ele, o Bruno foi lá comigo, né? Aí a minha torcida foi maior e ganhei. Olha, arrasou. Como é que você tá se sentindo agora, hein? Tô me sentindo super bem. Amei o cabelo que o Bruno fez. Pelo que eu percebi, o cabelo era comprido. Aí teve o toque de fazer ele curto pra ficar mais elegante e mais lindo, né? Foi o Messias que fez essa transformação linda. Morena iluminada agora, né? Isso. E essa maquiagem linda do Israel. Luan Momé que foi... Ah não, foi o Messias. Luan Momé é a nossa maquiagem, né, Kelly? Não, a maquiagem foi o Israel. Ah, a maquiagem foi o Israel. É lá da... O Espaço Amanda também. É uma super equipe lá no Espaço Amanda, gente, que deixa você belíssima. Espaço Amanda de Queens Story, que deixa você um arraso, né? Eu quero até que mandar um beijo pra Samia, pro Fábio, pra toda essa equipe, entendeu? De grande responsabilidade, que sempre nos atende bem. Olha só essa transformação, né, gente? Só poderia ser o Espaço Amanda. Com certeza. Vai ficar aqui com a gente, tá? E agora nós... Olha só. Queens Story prontinha pra entrar. Preparem aí pra vocês verem os looks que foi separado pra gente. Ah, Jean, antes a Kellen quer agradecer a Priscila, né? Que foi lá na Queens Story escolher o look, né, Kellen? Pri, muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal te conhecer, te vestir, ter a oportunidade de mudar teu visual, você ficou ótima. Pegou um look aí já casual pra todos os estilos também, né, nas festas natalinas, enfim. E o teu cabelo eu amei, amiga, ficou ótimo, ficou moderno, parabéns, viu? É o Messias que arrasa, meu bem. Vamos de Queens Story, gente? Tem mais looks pra gente, não é, Kellen? Bora falar? Ela vai vir bem devagarzinho, fortezinho, entendeu? Agora o estilo é night, balada. Gente, eu nem saio pra noite do lado dela, porque ela é opusta com esse look da Queens Story, Porque se não for pra causar, eu nem vou. É, com certeza. Conta pra gente que coisa linda esse look. Gente, isso é uma composição de bode e calça no tule bordado, que também tá super em alto agora. O tule bordado veio pra dar um glamour todo especial nos eventos que você vai participar, pra não estar usando aqueles modelos mais formais, vem o tule bordado. Esse é o macacão? Não, é um bode com a calça. Ah, perfeito. E a calça, ela acompanha esse short por baixo, pra não ficar totalmente transparente, né? É, todo na renda francesa. Todo na renda, maravilhoso. E pra completar, finalizar daquele glamour a mais, essa shocker de strass maravilhosa, gente, que fica perfeito com um look desse. Tá bem alta. Chegou na balada com esse look da Queens Story, para tudo, meu amor, só da Queens Story, né, Kelly? Exatamente. Vamos chamar agora a próxima. Que linda, tem mais? Tem, tem mais. Vamos chamar agora a próxima, linda, maravilhosa. Nossa, mesmo. Nossa, que linda. Linda, linda. Vamos com o próximo look, Kelly? Chama pra gente? Beatriz, pode entrar, Beatriz. Beatriz, com outro macacão arrasador. Belíssimo. Olha esse detalhe maravilhoso na cintura. Que lindo, né, Jean? É um toque que dá, que faz toda a diferença, não é? Sim, é o que me chama atenção é isso. São esses detalhes, trabalhado com pedrarias, trabalhado com brilho. E, como eu falei pra ela, a coleção tá divina, a coleção tá incrível. Eu amo esses detalhes, que são detalhes sutis, que eles dão um cumprimento bem especial no look. Nossa, amei. Esse macacão, gente, ele é no crepe de malha, ele tem um elastano pra vestir bem confortável. Vem um tule também no seio, pra não ficar muito decotado. E esse detalhe, como se fosse um cinto de spikes, também deixou o look perfeito. Muito obrigado, arrasou. Vamos chamar agora a próxima. Tem mais look? Tem. A Ludmilla. Mais night pra gente, Queen's Story, vem Lud. Ela tá completa, né? Tá completa com o brinco, com a bolsa. Meu amor, chegou na balada com esse look, acabou de Queen's Story, meu bem. Não é, Kelly? É bom que a Kelly tu tenha essa responsabilidade. A cliente vai lá na loja, aí ela quer um vestido, aí não tem brinco, aí tu dá as dicas pra ela. Lá tu tem uma serva pra mostrar pra cliente do que ela possa usar. Dá um close no brinco da Lud? Esse brinco é maravilhoso também, olha. Olha só, gente, não precisa de mais nada. Vamos chamar a Mariana agora as três. Vamos chamar as três que elas vão se comportar aqui com a gente. E aí, meninas, pra gente mostrar os três looks da Queen's Story. Agora look balada, hein, Jean Carlos? Ai, eu tô chique. Tô chique, meu bem. E também nossa ganhadora, agora ela também pode ficar, fica aqui um pouco com a gente com as modelos. Isso, maravilhosa. E a Mariana também, que tá de Queen's Story. E a Kelly também. Vamos ficar só nós aqui atrás. E a Queen's Story dá um close nessa mulherada. Dá um close em todas as divas. Porque a Queen's Story lá no Parque 10, logo depois da Rua do Comércio, arrasa, meu bem. Vai pra uma festa? Tem o fim de ano, tem Natal, tem Ano Novo, tá sem look? Vai lá na Queen's Story, porque só tem coisa linda. Eu fui lá conferir e estou apaixonada pela hora. Eu não vou mais sair de lá, viu, Kelly? Vamos agora agradecer o Espaço Amanda. Quero deixar um beijão pra toda a equipe, né, gente? Que sempre estão aqui nessa parceria, fazendo parte do nosso quadro. Vem cá, Messias, vem aqui com a gente. Sempre arrasando, deixa o sapato presente. Aqui o Messias do Espaço Amanda, que arrasa, fez uma super transformação na nossa frica. Tava lá no centrão fazendo as compras e virou aí uma morena iluminada maravilhosa no Espaço Amanda do Amazonas Shopping, que arrasa também. Não basta só o look, né, meu bem? Tem que ter uma boa maquiagem e um bom cabelo, né, Messias? Muito obrigado pela parceria, viu, Messias? Você hoje deu... Vamos um pouco mais pra cá. Você não deu só o nome, você deu o nome ou o sobrenome. Então, a galera que quiser ir lá conferir o trabalho do Messias, só é ir lá no Espaço Amanda, gente, que o cara arrasa, né, mano? O cara é o melhor. Olha só o cabelo da Pris, né? Aplausos pro Messias, aplausos pra Queen Story, que arrasa no look. O Messias que tem as mãos de ouro, meu bem. Esse foi o Agora Chique dessa quinta-feira, né, Jean Carlos? Quero agradecer aqui sempre, gente, essa audiência incrível de vocês. E deixar logo avisado que em dezembro nós estamos trazendo novidade, tá, gente? Vamos trazer quadros inéditos. Vocês vão amar. Muito obrigado, assim, por toda quinta-feira vocês forem ligadinho. Tá certo. Tá aí, então, a Queen Story. Faça o Amanda com a gente nessa quinta-feira no Agora Chique. Muito obrigada pela companhia. Muito obrigada às meninas que vieram aqui. Ela vai só fazer os agradecimentos, fica à vontade, vai. Ah, tá, a Pris quer falar. Vai, Pris, contigo. Obrigada, assim, por tudo, por todos, assim, porque eu passei um momento meio difícil, né, que eu perdi um irmão. E eu quero agradecer a equipe, que todos me trataram bem. Mandar um beijo pra minha mãe, pra minha família toda, assim, né, pros meus amigos lá do Novo Israel. Todos ficaram muito felizes, estão tudo lá me vendo lá. O nosso quadro, ele tem essa responsabilidade, né, gente, de levantar o autoestima. Então, às vezes, a mulher tá passando por algum problema que seja dela, então sai de casa, desmotivada, e a gente tá na rua pra fazer isso. Olha esse exemplo maravilhoso, como ela costumou dizer, né, o autoestima dela tava baixo, pela sorte nós conseguimos fazer ela participar do nosso quadro, ela tá aí maravilhosa, encantada, e nosso objetivo é esse. É por isso que o quadro é um grande sucesso na cidade de Manaus, e eu fico muito feliz por isso. Com certeza, gente. Muito obrigada aí, mais uma vez, a Queen's Story, o Espaço Amanda, Amazonas Shopping, um quadro agora, Tô Chique, na próxima quinta-feira. Ai, eu tô Chique. Chique, é, é, Rima, na próxima quinta-feira tem mais, a gente vai ver o intervalo comercial de volta, tchau, tchau. Fica ligadinho.